Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha rotina. Estou precisando dar uma boa limpada lá na sala, aí eu quero passar lustramóveis, tirar o pó, vou passar o aspirador também e lavar o piso com aquele, veja a limpeza pesada que eu tenho, para ficar tudo bem limpinho. Aí no vídeo anterior eu mostrei para vocês que eu já tinha limpado o meu quarto, o quarto do meu filho, mas vocês sabem que tem um loteamento aqui em frente à minha casa, né? Aí é o dia todo transitando caminhão, trator, máquina, aí mesmo que a casa não fique bagunçada, todo dia está empoeirada, então eu vou tirar o pó também. Aí o que eu vou fazendo também, eu vou compartilhando com vocês. Aí gente, se você gosta desse vídeo, se vocês estão gostando do conteúdo, deixe o seu joinha. Se não gostou também, pode deixar o dislike, que não tem problema nenhum, porque aí eu vou estar tentando melhorar os vídeos aqui no canal, tá bom? Aí se inscreva se você não for inscrito. Aí se você quiser, pode me seguir lá no Instagram também, que é o arroba casinha da Silvânia, que eu também estou sempre por lá postando alguma coisinha. Então, vamos lá para mais um vídeo. Mas antes, gente, deixa eu mostrar para vocês, que eu fui na rua ontem, né? Aí comprei umas coisinhas que eu estou precisando. Vou mostrar para vocês. Comprei este óleo aqui, poderoso, da Pantene, que o meu cabelo está bem seco. Aí ele é até para cachos, cabelos crespos, mas eu vou fazer um teste, né? Depois eu falo com vocês. Comprei também este shampoo aqui da Seda, ver se dá uma fortalecida no meu cabelo. Aí encontrei com uma amiga minha também, que vende Avon, Natura, né? Aí comprei este perfume aqui, ó, Crisca, que eu estava sem. Esse esmalte aqui, gente, do Avon, eu estava doida com ele. Vocês já devem ter visto, né? Ele fica muito bonito na unha, esse cristal aqui, é um rosê. Aí comprei também este Renew, que é um protetor solar, antidade, antilesidade, fator de proteção 50. Aí comprei também este desodorante aqui, que é o Flor de Lis, também da Natura. Aí foram essas as minhas comprinhas, gente. Porque o restante foi só pagar conta. Gente, aí aqui na sala tá assim, ó. Vocês veem que bagunça nem tem, né? Mas a gente tem que limpar. A estante tá bem poeiradinha. Aqui a mesinha também. Aí vou passar a escovinha no sofá, a espanadeira. E aqui eu vou trocar essas capinhas de almofada, gente. Tirar essas marrom, cinza, né? Tirar essas cinzas aqui e colocar essas aqui em tom de vermelho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu vou limpar aquela mesinha lateral, limpar a mesinha de centro, colocar pra cima. Aí já vou vir, espirar o tapete, tirar o pó e dar uma limpeza boa aqui nesse chão. Segue aí comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vou usar no chão aqui o vejo de limpeza pesada, vou molhar bem o chão com o mop mesmo e jogar umas gotinhas do vejo. Hoje ele faz bastante espuma e deixa tudo bem limpinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só como que fez espuma, meninas Aí agora eu vou puxar com o rodo e com o mope mesmo Eu venho tirando o excesso da espuma até secar Lembrando que o meu piso é cerâmica, viu gente? E o veja não mancha o meu piso, tá bom? Então, bora lá! Gente, aí eu já fui secando aqui também Aproveitando a água que veio lá da sala Aí até amarrei meu vestido aqui Aí agora eu vou puxar tudo pra poder ir lá pra cozinha Pra poder vir secando Aí nos quartos eu só vou passar o espirador Beleza? E aí Tchau, tchau. 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 Aqui eu tinha tirado a toalha, lavejo e coloquei no lugar. Aí coloquei essas galinhas aí, porque eu sou dessas, gente. Mesma hora que eu coloco, eu cismo, eu tiro. Aqui também no meu quarto eu mantive esse edredom. Aí só troquei aqui a manta, joguei um chale por cima pra dar um charme. Aí troquei as fronhas e as capas de almofada. Aí coloquei aquela almofadinha ali. Também tirei o pó bem rapidinho aqui, nem mostrei pra vocês, porque foi só um paninho mesmo. E passei o aspirador. Aí tá tudo limpinho. Aí eu tô gostando de jogar, gente, esse confort aqui, refresh. Nossa, fica tudo com cheiro gostoso. Quando você tira a roupa assim, que tá uns dias guardado, você joga. Nossa, fica no cheirinho. Aqui no banheiro, gente, lavei com cifre, né? Já tinha uns dias que eu não lavava e eu lavei. Nossa, eu achei muito bom. Porque ele é desengordurante, sabe? Aí ficou tudo limpinho. Aí só coloquei um tapetinho ali. A lixeira e a escovinha eu também tinha lavado com cifre, também ficou brilhando, ó. Aí aqui no vaso, gente, eu só lavei com o pato mesmo e esfreguei. O pato também eu não fico sem. Agora daqui pra cá, pra cozinha, gente, tô ficando a senhora das plantas, né? Mas eu adoro. Aí, gente, eu lavei pra cá também, tá? Também estavam precisando, porque tava um pouco impregnado. Aí aqui tá assim, ó. Preciso colocar um armário aqui, gente. Mas agora, com essa pandemia, fica ruim pra comprar, porque eu gosto mesmo de ir na loja, ver, olhar, abrir. Aí aqui os armários, eu preciso dar uma boa limpada por dentro, tirar tudo em cima, mas não vai ser hoje, não. Aí aqui também eu joguei uma água. O fogão tá limpinho. Tá aqui na pia também, gente. Aí, graças a Deus. Ah, essa plantinha aqui, meninas, minha mãe me deu. Me deu aqui no potinho, ó. Aí eu coloquei nesse vasinho, por enquanto. Amores, muito obrigada pela companhia de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo pra vocês. E até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.